Deixa eu colocar pra gravar aqui, ó, que aí a gente já começa. Deixa eu só ver o que a gente vai fazer hoje. Tá, então vamos abrir no livro colorido, página 73. Vamos lá. Peraí. Oi, Gui. Fazer o quê? Para casa? Vamos. Vamos corrigir para casa. Roberto, boa tarde. 73, peraí. É. 75. Não, a gente já fez essa daqui. Tá, essa daqui também. Ah, tá. 73, a gente já vai para o para casa, Gui. É porque o para casa é a 3 e essa 2 aqui, a gente ficou de terminar de anotar, porque foi no finalzinho da aula e não tinha dado tempo. Tá? É, quem chegou agora, gente, nós vamos anotar o 73, 2, depois a gente vai corrigir para casa. Aí, ó, o pessoal tá chegando. Boa tarde, Aurora. Professora, posso falar? Pode. Fala o quê? Fala o quê, Alanine? Fala o quê, Alanine? Vamos lá. Quarto ano. Então, só anotar esses aqui de baixo, ó, porque na aula passada a gente anotou aqui o F, página 73, o preto e branco. É, F, F e... Eu anotei errado aqui, é, workbook. Workbook. Ó, na aula passada a gente anotou aqui, ó, F, F, T, T e F. Tá? De... Das escovas, né? Que a gente tava vendo. O tamanho e tal, os negócios. Boa tarde, Pedro. Aí, a número 2, não deu tempo da gente fazer. Então, vamos fazê-la agora, ó. Ele tá usando os adjetivos na forma de superlativo. Que é o quê, superlativo? É quando uma coisa é maior do quê, menor do quê, mais do que tudo, né? É a coisa maior de todas, digamos assim. Então, aqui ele colocou assim, ó, tipo. Tipo é barato. É esse aqui que a gente tem que saber para poder fazer a questão de inglês do interdisciplinar. Interdisciplinar. Tipo é barato. Expensive é caro. Então, the Turbo 10 is the cheapest. É a mais barata, ó. Turbo 10, cheapest. Tá certo, é a mais barata. Small. The Turbo 18 is the smallest. A Turbo 18 é a menor, ó. 12 centímetros. 12 centímetros. Então, ela é a smallest. É a menor de todas. Light. The Turbo 18 is the lightest. É a mais leve. Por quê? Ela tem 175 gramas só. Expensive. The Turbo 18 is the most expensive. É a mais cara, ó. Most expensive. Tá bom? Então, a Turbo 18 é quase tudo. É a mais... É a menor, é a mais leve e é a mais cara. Tá? Então, essas frases aqui que não tinha dado para a gente copiar. Dá uns minutinhos aí para vocês copiarem, para a gente poder corrigir para casa. Professora? Professora? Sim? Lembra o Dolingo? Que você passou no início do ano? Livro? Dolingo. Dolingo. Uhum. É, aí eu instalei ele no meu tablet, depois tinha desinstalado, porque eu tinha achado ele meio chato. Aí, hoje, eu instalei ele de novo. Eu viciei. Você viu, Gabriel, que do começo do ano para cá, eles colocaram umas historinhas para a gente completar as palavras? Eu gosto mais da historinha do que da lição. É, eu vi as historinhas. As historinhas eu achei muito legal, porque eles vão falando, vão mostrando as figuras. Eu gostei muito das historinhas. Eu estou usando mais as historinhas. Só que as historinhas só tem no inglês. Eu estou fazendo francês também. No francês ainda não tem história. Mas quando eu tiver, vai ser bem legal. É, porque eu faço todo dia, né? A anéfia do dia. Uhum. E eu, tipo, eu faço umas três linhas por dia. Ah, tá. Aí, você pode fazer assim. Você pode pensar assim. A cada três dias, eu faço uma história. A cada quatro dias, eu faço uma história para você ver. Porque a história é legal também. É, eu imprimi ontem e hoje eu fiz uma história. Tá vendo? Quando a gente entende mais também. É igual você falou. Quando a gente entende um pouco mais. Porque a gente já teve, né? Um pedação do ano. Quer dizer, quase o ano todo. Você entende mais, é melhor. Viu, gente? Eu tinha falado com vocês no começo do ano do Dolingo. Que é um dos únicos aplicativos totalmente gratuito. E ele tem muita coisa legal. E do começo do ano para cá, ele começou a fazer umas historinhas. Se der tempo, no final da aula, eu entro no meu e mostro para vocês. Porque as historinhas, a gente tem que completar com as palavras. Tá? Inclusive, no intervalo, eu estava fazendo aqui uma historinha. Aí, tá vendo? É rapidinho. É bom, né, Gabriel? Que é rápido. E dá para fazer bastante coisa. É bem legal. Eu gosto muito. Júlia, boa tarde, que chegou agora. E quem chegou por último, também. É o Gabriel. O meu senhor, o meu senhor vai entender, mãe. O quê? Olha aí no sábio que eu escrevi. Vou olhar. Estamos anotando as respostas aqui da 2. Para a gente poder corrigir o para-casa. Página 73 do Preto e Branco. A 2 aqui, ó. Vamos anotar as respostas aqui. Tá? Aí, a gente confere o para-casa. E aí, se der tempo, eu mostro o Duolingo no final. Eu entro com o meu, que tem umas historinhas que eu já fiz. Tem umas novas também. Eles estão colocando muita coisa nova. Justamente para a gente ficar, né? Vendo sempre. Todo mundo terminou aqui? Posso passar? Não? Chega. Espera aí que eu vou trocar o compartilhamento. Espera aí. Gabriel, é... Gabriel Moura, seu pai... Espera aí, Lanine. Gabriel Moura, seu pai me mandou uma mensagem falando que você não tinha conseguido entrar na aula. Segunda-feira, a sua conexão caiu? Saiu da sala? O que aconteceu? Você conseguiu ver a aula segunda? É por causa de três horas até a... Eu só consigo entrar no primeiro horário com o meu tablet. Depois, nos dois seguintes, não consigo. Todo dia. Mas na minha aula? Quando tem a sua, sim. Quando é da professora Fernanda, também eu não consigo entrar. Mas o link é o mesmo, a Fernanda também não está usando o mesmo link durante o mês? Uhum. É, ela falou que eles mexeram no Google Meet e aí está dando esse erro. Tá. Falando que não está achando sala. Tá. Mas eu lembro que você entrou na minha aula segunda. Você conseguiu ficar a aula toda ou você acabou que você teve que sair? Não entendi. Eu saí no meio. Você saiu no meio. Mas deu para você anotar? Porque o que você não conseguiu ver depois é assistir a aula gravada. Eu consegui ver bastante coisa que eu... Depois a gente viu outras coisas. Tá. Não, porque seu pai me mandou um e-mail. Ele falou assim que você não estava conseguindo ver. Eu falei assim, mas eu lembro que ele tinha entrado. Eu não entendi o que tinha acontecido. Mas ele atualizou mesmo. Está diferente, né? Tem uns negócios diferentes. Mudou a cor e tal. É um negócio da Google. Professora. Mudou tudo, meu. Fala, Gabriel. Roberto. Tudo. O chat agora? Eu não entendi o que é isso aqui. Isso é um código? Professora, para agora você... Para mim, entrar no chat, para o tablet, eu tenho que apertar nas três bolinhas e mensagens da chamada. Aí eu não vejo ninguém. Eu só vejo o chat. Ah, tipo ele abre maior? Sim, ele abre maior. É muito chato, professora. Eu preferi hoje. Agora eu vou tirar o meu peito no pizão e ver o negócio com os craminhos. Se você já viu, não sei. Que eu estava... Então, meu senhor, você chaga já e copa no cá. O que é isso? O microfone do Vitor não funciona, Vitor. Parece um robô quando o Vitor abre o microfone. Vitor escreve no chat. Boa tarde. E assim funciona a sua aula. Porque hoje na aula da professora, ele estava falando. Será que é um fone que você coloca na minha aula? Não sei. Parece um robô de volta. E o professor, eu não vou te mostrar. Aqui, ó. Ô, Lanine, não pode compartilhar a tela, não, hein? O que é que você vai fazer? Eu não vou compartilhar. Eu já vou te mostrar. Essa conversa aí é porque já terminamos de anotar, né? Não. Não. Então, vamos, Pedro. Vamos rápido. Ah, eu vi o Guilherme outro dia. Guilherme, eu te vi outro dia. Ô, professora. Quer dizer, eu te vejo, na verdade, todo dia. Aonde? Ô, professora. Aqui, o Gui Bebê. Se você for lá agora, você fica maior que esse negócio aqui, ó. Não fica mais tão pequeno assim, não. Né? Ainda bem, né, Gui? Professor. Perdeza. Eu vou te mostrar, ó. Vocês escutam. Lanine, depois do final da aula, a gente escuta. Desliga aí. Desliga aí. Final da aula, você põe. Vitória. Vitória, o chat, meu bem. Professora. Oi. O ódio do vídeo já tá por lá. Dá um pouquinho pra corrigir o para-casa. Você já terminou de anotar? Já terminou. Ô, Vitor. Se eu acreditei, eu troquei esse... Então, vamos. Então, vamos. Eu sou o irmão do Francisco. E aí, Francisco Menorzinho. Ah lá, gente. É a cara do Francisco. Como é que você chama? Ah lá, correu. Como é que você chama? Eu sou o irmão do Francisco. Eu sei. É a cara dele. Como é que você chama? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Antônio. Antônio. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, Antônio? Hum? Sim? Você tá em que série, Antônio? Infantil ainda. Infantil? Ele estuda lá no sistema também, Francisco? Quê? Ele estuda lá no colégio também? Não, ele estuda no colégio Santa Maria. Ah, no outro colégio. Santa Maria tá com a Rio. Entendi. Aqui, não precisa nem falar que você é irmão dele. Vocês são praticamente gêmeos, só que você é menor. É a mesma cara, igualzinho. É, porque eu já vi que quando a gente era pequeno, parece que a gente se confunde. Parece que eu era o Antônio pequeno. Tá vendo? É a mesma coisa, é o mesmo rosto. Não tem diferença nenhuma. Claro que você é maior, mas é o rosto igualzinho, olha lá. Parece mesmo. Professor, eu já vi seis anos. Você tem seis, Antônio? É? E o Francisco tem o quê? Nove? É. Cinco. Nove. Entendi. Mas são quase gêmeos, só que é um menor, assim, mas é igualzinho. Oi, professora. Oi, Pedro. Eles são quase gêmeos. Tipo, o Francisco falou que quando eles eram pequenos, ainda eles são pequenos. Francisco, vocês devem, quando olham a foto, assim, sua pequena, deve confundir com a dele, né? Que é igualzinho. Ah lá, igualzinho. Mas só faltam os nomes iguais, Francisco e Francisco. Eles podem fazer uma dupla depois, Francisco e Antônio. Um bagunceiro e o outro já mais bagunceiro. Hein, professora? O meu é triplo, ele e os gêmeos. É. Então, eu vou fazer... Minha família dá para fazer um time de futebol. Eu e os bebês contra a Manu. Eu e o bebê e meu pai contra a Manu, Rafa, minha mãe. Viu? E o filho e a tia. Verdade. Mas daqui a pouco, quando o Antônio crescer, que o Antônio tem seis, daqui a pouco, quando o Antônio crescer e ficar mais parecido com a idade do Francisco, eles vão sair junto, o povo vai falar que eles são gêmeos lá. É, eu vou fazer nove e eu não sei quanto, eu não sei qual dia. Entendi. Mas daqui a pouco, quando você tiver uns quinze, ele tiver uns doze, uns vinte, vinte poucos, eles vão... Tá igual... Vamos então, gente, continuar. Oi, Júlia. Professora. Você aí, corrigiu para casa que horas? Agora. Exatamente agora. Então, vamos. Essa conversalhada aí é porque já deu tempo de anotar. Então, vamos. Eu espero que o Chico que ele está fazendo com a minha mãe aqui. Hã? Eu espero que o Chico que ele está conversando com a minha mãe. Ah, ele está conversando com a sua mãe. Tá bom. Então, corrija aí para ele, ó. Corrija aí para ele. Então, vamos, gente. Número três. O Vitor, seu áudio não está dando. Deixa ele desligar. Eu quero ser o olho forte. Professor. Lanini. Lanini. Olha lá, o Francisco já chegou. Vamos. O Gabriel Moura. Espera aí, nós vamos corrigir. Gabriel Moura, você queria falar? Professora. É que o Vitor estava pedindo para avisar. Espera aí, pera aí, Gabriel Roberto. O Moura tinha pedido antes de você. Fala, Gabriel. Moura. O Vitor estava pedindo para avisar para você ver o chat. Eu vi. O que você escreveu, Vitor? Olha o chat. Olha o chat. Eu vou ver o desenho que você fez. No final da aula, eu peço para você me mostrar. Oi, Gui. É eu? Nós vamos corrigir agora. Fala, Roberto. É... Não é que você falou que expense significa mais caro. Expensive. Expensive é caro. Most expensive é mais caro. Sim. E cheap é barato, né? Isso, é. Um é o contrário do outro, tá? Sim. Eu estou na fase do golinho. Tá. Que é compras. Eu estou na fase do golinho, que é compras. Então, eu sei disso. Ah, você vai usar justamente isso. É isso mesmo. Então, vamos lá. Quarto ano. Número 1 da 3. Use the internet and write names or places. Use a internet e escreva nomes ou lugares. The world's oldest woman. A mulher mais velha do mundo. Qual o nome que você achou, Guilherme? Guilherme Janata. 116 anos. 116. 116. 116. 116. Essa daí é a que está viva. Teve gente que colocou essa. Mas teve gente que colocou uma outra. Qual que é a outra que vocês colocaram? Que já morreu. Que morreu com 122. Alguém achou essa? 122. 122. Ela morreu em 97. Alguém achou essa? Teacher, eu não sei se é essa daqui. Jane Calmet. Isso. Essa aí. Jane, ó. Jane Louise Calmet. Morreu com 122 anos em 97. Essa é a que já morreu. Mais velha. Essa de 116 é a mais velha viva hoje. Pode ser as duas. Pode ser a que já morreu com 122. Ou a que está viva com 116. Tá bom? Pode ser as duas. Então essa também que eu achei, Aninha. Jane Louise Calmet. Tá? É uma francesa. Ficou tomando muito vinho. Ficou conservada. Morreu com 122 anos. O carro mais caro do mundo. O que vocês acharam? Foi esse aqui também? Foi. Bugatti lá. Eu achei esse. Bugatti lá. Ah, foi. Two noites. Isso. Noite. É a Bugatti Verones, professora. Não é? Não. Aí você perguntou para a pessoa errada. Sua professora entende quase nada de carro. Mas, ó. Vamos fazer uma... Vamos fazer uma comparação aqui, ó. O dólar está 6 reais. 6 reais. Então vamos arredondar isso aqui para 20 milhões, tá? 20 milhões. Vai sair o prêmio da Mega Sena hoje? Não vai sair para mim porque eu não fiz o jogo, tá? Mas se eu tivesse feito, eu ia ganhar. 20 milhões da Mega Sena vai sair. Quer dizer, esse daqui é... Vamos colocar 20 milhões de dólares. A gente arredondou para cima. A Mega Sena vai sortear hoje 32 milhões de reais. Se alguém ganhasse na Mega Sena hoje, 32 milhões de reais, não ia conseguir comprar esse carro, porque o dólar está 6 praticamente. Então, 2 vezes 6... Eu não sei fazer quanto, tá? Pera aí. 2... Professor... 20, né? 20 vezes 6... Daria 120 milhões de reais. Professor... Oi, Gabriel. É... Eu estava olhando o preço do Minecraft completo, do computador. Estava sem o original completo. É... Estava 122 dólares. Isso dá quanto. Pera aí. O que? Original? Não entendi o que você falou. Minecraft. Ah, tá. O jogo, né? É. No original que eu olhei, no site... No site da Mojang é 100. No site oficial, era 122 dólares. Isso dá quanto? Ó, vamos multiplicar. 122 vezes 6. Ó. 122 vezes 6. É isso aí. 132 reais, Gabriel. Eu vou ter que juntar a minha vida para você. Não, mas eu acho que... Ah, isso é muito engraçado. Então, ó... Nossa senhora, hoje vocês estão que estão, hein? Agitadíssimos. Quarto ano. Pera aí, vamos terminar. Quarto ano, vamos terminar esse exercício aqui que já são 3h25. Pera aí, calma. Vamos lá. A maior piscina do mundo. Antes da próxima, por que o inglês é mais difícil do que o português? Não é. É mais fácil. É assim? Não. Tchau. Ô, Lanine, depois a gente fala disso... Lanine, depois a gente fala disso, eu não acho que é, tá? Eu acho que é mais fácil. Então, aqui, ó. The world's biggest swimming pool. Swimming pool é piscina. Biggest é a maior. Todo mundo achou essa? Eu achei também. Vocês viram a foto dela? Eu achei. Vou mostrar pra vocês. Não, ela é muito grande, eu vi a foto. Não, esse daí eu não vi a foto. Não, vou colocar pra vocês, ó. Não. Vou colocar pra vocês. Um quilômetro? Pra vocês... É. Pra vocês verem que exagero. Eu não entendi até hoje. Pra que esse exagero? Olha aqui, gente. Professor, é do tamanho de 720p na violência. Olha aí. Imagina trocar água. Será que troca água disso? Ou será que ela ficou com a mesma água desde o dia que inaugurou? Nossa, eu acho que... Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Nossa senhora. Pera aí, pera aí. Vamos organizar. Eu acho que você tá usando água demais. Vamos organizar. Fala, Gustavo. Gustavo Mendes. Fala, Gustavo. Na piscina, na imagem. Hã? Tem até barco à vela. É isso. Olha aqui. Tem um barco na piscina. Exagero. Oi, Robert. Eu acho que eu sei. Essa piscina... Rapidinho. Primeiro, eu não entendi uma coisa e eu entendi outra. Primeiro, tem um mar do lado e tem uma piscina. Pra quê? E segundo, eu entendi. Troca água da piscina, sim. É só a água do mar entrar e deve ter um filtro que tira o sal e joga pra piscina. Verdade. A professora, eu queria falar isso agora. Pera aí, deixa o Guilherme falar. Pera aí. Fala, Guilherme. Atrás, vamos atrás. Pra que essa piscina desse tamanho tem que já ter um mar? Eu também acho. Pra quê? Por que que não fez ela... Ó, por que que não fez ela mais aqui pra dentro perto dessa montanha, né? E aí o povo aqui usava o mar e o povo aqui usava a piscina? Mas como que é limpar a piscina, professor? Ó, professora, posso falar? Fala. Imagina. Tanto que os caras nada de criatron. É muito grande. É um quilômetro, não é? Que vocês falaram. É um quilômetro. É isso mesmo, pronto. Pelo amor de Deus. Que exagero. Como é que eu vou ficar aqui nessa lagoa cabe um tubarão? Ele não vai ficar porque é rasa pra ele. mas seria um lugar... Peraí, calma. Deixa o Gregor... Deixa o Gregor ter quarto ano. Deixa o Gregor concluir. Eu já chamo vocês. Fala, Gregor. Meu pai também falou que não croca água. Eles crocam água. Tá vendo? É isso que eu pensei. É muita água. O volume é muito grande. Muito grande mesmo. Eu não sei nem o que que é um volume de um negócio desse. Aqui, eu vejo esses negócios eu acho exagero, sabe? Pra quê? É um negócio desse. Só pra falar. Ah, é a maior do mundo. Tá, mas e daí? Ela é a maior do mar, mas se eu tivesse aí eu ia entrar ali na piscina porque eu não queria ficar mais... Oi, Guilherme. Oi, Guilherme. A gente tem queimado de uma hora lá dentro do hospital porque eu entrei no mar e peguei a ideia. Ah, tá. Oi, Guilherme. Pode falar. E essa região tá construindo essa piscina porque olha as casas também. É isso que eu tava olhando. Eu coloquei aqui pra procurar pra vocês. Achei aqui, ó, que tá vendendo. Tem apartamento. Aqui, ó. Aluguel de temporada de apartamento. Tá vendo? Olha aqui, ó. Aluguel de temporada de apartamento no TripAdvisor, ó. San Afonso Delmar de apartamento 31. Tá vendo? Eles alugam, ó. Oi. Oi. Eu quero falar uma coisa que também é pra todo mundo que quer jogar o mesmo jogo que eu quero. Ah, fale. Peraí só um minutinho. Deixa o colega falar. Aqui, ó. 1.700... Peraí, gente. 1.724 por dia o apartamento alugado lá pra passar férias. Deixa o colega falar. Fala. Ó, quem conhece o jogo Minecraft, o real, é só instalar AC Market pelo Chrome. Você consegue todos os jogos que você precisa de pagar, é só assistir uma propaganda e instala. Você tem um jogo 100% gratuito. Tá vendo? Gabriel, viu? Pra você não ter que gastar seus 700 reais, ó. E pode ter... É verdade, professor. Já instala. Eu vou botar no chão. É verdade. É... É só pra instalar jogos que precisam de pagar. Só que você não paga. Ah, tá. Entendi. Aí, ó. O truque... Gabriel, eu não... O quarto ano. Peraí, só um pouquinho. Vamos terminar esse negócio da piscina aqui pra gente poder ver o passarinho e aí a gente continua. Peraí. Fala, Guilherme. Depois fala o... O Pedro e depois o Roberto. Fala, Guilherme. Imagina essa piscina desse tamanho que é só de uma pessoa. Que exagero, né? Que seria. Muito exagero. Pessoa egoísta. Fala, Pedro. Pode fazer isso. Se fosse só de uma pessoa essa piscina ia ser do... É... Do... Negócio da... Da Europa. Eu não lembro. Não sei quem é. A Buda, né? Aqueles sultões ricos lá. Ele tem tudo. Ele tem tudo. Eles adoram esses exageros. Vitor, escreve pra gente no chat que o seu áudio não tá dando pra ouvir. Tem um cara que escreveu o nome dele no... Ele fez um rio e escreveu o nome dele. Exagerado, né? Pra que isso, Gustavo? Eu acho isso uma... Ai, sei lá. Exagero demais. Ana, fala. Só um pouquinho, Pedro. Ana. Não, é porque ele mostrou o nome dele. Lanine, é um de cada vez. Espera a sua vez. A Ana pediu pra falar. Fala, Ana. Nós, os apartamentos também são pertinho da piscina. É só você chegar lá de manhã trocar de roupa e dar um pulo. É, fica o dia inteiro na água. Volta em casa literalmente só pra comer e dormir. do lado. Espera aí que o Roberto pediu pra falar. Espera aí, fala, Roberto. Professora, sabe o que eu descobri que tem nesse lugar também? Hã? Eles construíram ou... Eu não sei. Eu só sei que tem um navio em cima da montanha perto de cair e tem gente e eles fizeram lá, arrumaram tudo pras pessoas alugarem um lugar no barco que tá fora da água. quase caindo e ficam lá hospedados durante o mês. Aí depois sai. Obrigada, não quero nem de graça. Quase caindo, o barco tá assim, ó. Você tá doida. Eu vi, eu vi no vídeo. Vou procurar esse depois, vou procurar esse depois. Vamos passar pro passarinho, então. Oi, Lanine. Fala, Lanine. Senão ele vai morrer. Fala, Lanine. Mas, professora, o tamanho dessa piscina dá pra botar um tantão de tubarão-pilhote. Porque tubarão-pilhote consegue passar no bar pra... Não dá, Lanine. Se você botar dois juntos, um come o outro. Então vamos lá. Olha o que eu tô falando. O 4º ano sem brigar. Olha lá, hein. Bonitinhos, educados, fofinhos. Não é adequado. Olha lá, a ave menor do mundo. Lanine, desliga o áudio pra gente. A ave menor do mundo. É o beija-flor abelha. Olha o tamanho. Beija-flor abelha. Olha aqui, gente. Ele é do tamanho de uma unha. Olha. Ele é muito pequeno. Gaiola, não dá. Vai fugir. Vai, vai passar no meio. Olha aqui ele segurando a moeda. Olha. É muito pequenininho. Esse daí é filhotinho? Não, é o adulto. Ele tem cento, ele tem um grama e ele tem 1,95 gramas. Olha ele na ponta do lápis. Nossa, eu quero. Você quer? Mas ele não vai dar pra pôr na gaiola. É muito pequeno. Olha, gente. Eu tô com a arraga dele. É só colocar a trinta do carro. Que trinta do carro? É só colocar no carro. Vai morrer esforcado. Vai morrer esforcado. Olha o tamanhozinho. Do Bee Hummingbird. Esse aqui, ó. Esse aqui que vocês acharam? A menor ave do mundo? Bee esse também. Você achou esse? 1,95 gramas. Ele não tem nem 2 gramas. É muito pequeno. Oi. Vitor, seu áudio não tá dando pra ligar. Olha, gente. E aqui, ó. Eu tô mostrando pra vocês o tanto de espécie diferente que tem. Olha o tamanho do ovo. Olha o tamanho do ovo. Olha, gente. Parece um tic-tac. Tic-tac. Para ali. Professora, tem foto de um desse sem nascido? Deixa eu ver. Bee Hummingbird Young. Eles fazem com o... Tem, Júlia. Olha. Eles pegam o ovo dessa ave aí e colocam no tic-tac. Eu acho que é isso. Aqui, Júlia. Tá vendo? Nossa, mas ele deve morrer muito fácil, né? Porque dos desse tamanho... Olha, Júlia. Perda a unha. Tá vendo? Uhum. Muito piquitititos. Olha. Ô, professor. Oi. Vou pegar um desse e colocar naquelas linhas de barbante bem fininha. Ô, dó. Não. Ele tem que ficar livre. Aqui, ó. Bee hummingbird 1 grama e 1,95 gramas. É muito levinho. Tá? Pra uns 30. Não tem como ficar... Pra natureza. Sei como é que é. Vamos, então. Eu sei que pra o tamanho pra chegar do meu quilo. Eu acho que precisa de um zoom zilhão desses. Um zoom de microscópio. Vamos lá, então. Então, ó. Página 74. Só virar uma aí. Página 74. Todo mundo chegou nesses, né? Nesses mesmo que a gente anotou. O carro, vocês falaram. Vocês acharam o Bugatti, a piscina e a ave. Aqui na página 74 a gente vai fazer junto. Não precisa gritar. Eu estou ouvindo todo mundo. Calma. Então, ó. Remember the story. Lembre-se da história. Aquela história aqui. O Ben e a Lucy estão dentro da cave. Dentro da caverna. Read and choose the best answer. Leia e escolha a melhor resposta. Então, vamos. Em picture one, na figura um, what does Ben mean when he says? O que o Ben quer dizer quando ele fala somewhere down there. Em algum lugar lá embaixo. Qual letra que vocês acham que pode ser? Eu vou... Eu falo direito, tá? Letter C. C. A place. O que é place? O lugar. Um lugar nas cavernas. A place in the caves. Muito bem, Gui. Letra C. Dois. Em picture three, na figura três, why does Ben say... Por que o Ben diz The flashlight was a good idea. A lanterna foi uma boa ideia. Qual vocês acham que pode ser? A lanterna A. B. 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 Por que que é B e não é A? Olha só. Por que que é B e não é A? Vou mostrar o quadrinho pra vocês. É o quadrinho três. Aqui, ó. It's much darker down here. Aqui dentro é muito mais escuro. The flashlight was a good idea. A lanterna foi uma boa ideia. Então, a lanterna foi uma ideia, uma boa ideia porque is dark in the cave. É escuro na caverna. Não é porque ele tem scared of the dark. Não é porque ele tem medo do escuro. E não é também e não é também porque ele tem medo é, quer dizer, porque o outro é o aparelho favorito dele. Oi, Greg. Greg, você me chamou? Não? Ah, não. Então, ó. The flashlight was a good idea. A lanterna foi uma boa ideia. A letra B because it's dark in the cave porque é escuro na caverna. Tá? A letra C tá falando assim, ó. Só um pouquinho. A letra C tá falando assim, ó. Porque a lanterna é o seu aparelho favorito. Não, ele não falou nada disso. Ele falou que tá escuro na caverna. Tá? Oi, Pedro. Eu tô com... Eu fui procurar minha borracha em cima da minha cama. Aí eu achei esse negócio aqui, ó. Eu não achei, né? Eu não tinha visto. Eu tava debaixo da coberta. Eu não tô... Eu não tô vendo a câmera. Daqui a pouquinho eu volto na câmera pra você me mostrar, tá? Em Picture 6 na figura 6 How does Lucy know Horrocks and Zelda are coming? Como que a Lucy sabe que o Horrocks e a Zelda estão vindo? Porque o Ben avisa. Porque o Ben avisa. Então qual letra, Gabi? C Ben tells her O Ben diz a ela que é o Ben que escuta eles lá na caverna. Tá? Então é a C. Então até agora C B C Vamos ver a quatro. Who que eu falei com vocês que é sempre quem? Who makes the scary noise? Quem faz o barulho assustador? Buster Buster Very good Então ficou assim, ó. C de cachorro B de bola C de cachorro B de bola Tá? C, B C, B C, B C, B Ok? Agora A número Dois Eu vou ler pra vocês E vocês vão me dizer Qual que é a resposta Hã? Oi, professor Oi Entra na forma de apresentação de slides Só pra te mostrar o negócio Daqui a pouquinho eu olho Daqui a pouquinho eu vejo Davi Só um pouquinho Que eu preciso agora De mostrar a tela pra vocês Daqui a pouquinho eu vejo Tá? Só um pouquinho Então vamos lá É a... Eu tentei Quarto Dois Hã? Você vai ler a dois? Vou A gente vai fazer junto Tá? Aqui, ó Read a story É essa história aqui What can we learn from it? O que a gente pode aprender dela? Então vamos ver se a gente vai aprender Always ask your parents for help with ideas Sempre pergunte aos seus pais Por ajuda com ideias Use a sua imaginação Use your imagination Ou Giving is better than taking Dar é melhor do que receber Vamos ver qual dessas que a gente vai entender pela história Então vamos lá Eu marquino mesmo Calma Vamos ouvir a história primeiro O Jake fala assim Oh não There isn't any paper for me Não sobrou papel pra mim Eles tão embrulhando alguma coisa A Nicole fala Don't worry I have an idea Não se preocupe Eu tenho uma ideia Igualzinho a Lucy falou Dentro da caverna Don't worry I have an idea Não se preocupe Eu tenho uma ideia Aí o que ela fez? Pegou o newspaper O jornal do pai E embrulhou o presente Aí ele falou Thanks Nicole It looks great Obrigada Nicole Ficou ótimo A Nicole ajudou ele a embrulhar Aí o pai Foi continuar a ler o jornal E falou Dad O Dad falou Where is the front page of my paper? Cadê a página da frente do meu jornal? Então ela foi lá E pegou a página da frente do jornal dele Então qual O que a gente aprendeu com essa história? Sempre pergunte aos seus Sempre peça aos seus pais Ajuda para ideias Use a sua imaginação Ou dar é melhor do que receber Use a imaginação Use a imaginação Vamos marcar aqui A do meio Use a sua imaginação Professora Como que o pai não viu A Nicole tirando a folha do jornal? Às vezes ele levantou para ir no banheiro Às vezes ela pediu emprestado Falou assim O pai me empresta o jornal aqui Quando ela devolveu Estava faltando a página Ele estava meio dormindo O olho dele fechado Estava meio cochilando O pai sempre dorme no jornal Ainda mais com o jornal, né Gui? Aí que dorme mesmo Minha oportunidade Primeira oportunidade Então vamos Continuando aí A 75 a gente só vai conseguir fazer a 1 hoje A 2 a gente faz semana que vem Na 1 a gente vai ouvir E vai completar com as palavras Eu vou deixar o áudio seguir Não vou falar nada Quero que vocês prestem atenção Vocês já ouviram essas palavras? Na história do Belle e da Lucy E nessa daí agora que a gente viu Então vocês vão saber mais ou menos O que tem que fazer Aqui na primeira situação São dois burglar Burglar é ladrão, tá? Então são dois burglar conversando Depois aqui são Explorer 1 e Explorer 2 Dois exploradores Então vamos ver o que eles estão começando Em completar 1 e a 2 Não preocupem Se não der tempo Eu volto Quer dizer Eu vou voltar nele na próxima aula Tati, eu só coloco a aula pra gente Oi Você falou na próxima semana Vai estar com sexta Desculpa A professora tá meio Meio tantã essa semana O áudio 3 Pera aí que eu vou colocar pra gente O áudio 3 O áudio 3 O áudio 3 Listen And write The missing words Then say With a friend 1 I'm going Hurry up Don't be too long I won't Stay here And watch Okay Don't worry Hello gentlemen Can I help you? Dois Oh dear We've got a problem Don't worry I've got an idea What is it? Run! Na sexta-feira eu ponho de novo Tá? Mas deixa eu pelo menos falar com vocês O que aconteceu aqui ó I'm going in In a gente já viu que é dentro Então o que é I'm going in? Eu vou entrar Olha lá ó De frente pro banco Eu vou entrar Hurry up Rápido Don't be too long Não demore muito I won't Eu não vou Stay here And watch Fique aqui E vigie Essas palavras estão exatamente Na conversa do Ben e da Lucy Volta lá e olha Na sexta-feira eu coloco pra gente anotar Ok Don't worry Ok Não se preocupe Aí o policial chega pra eles e fala Olá senhores Posso ajudar vocês? Can I help you? Tá? E olha o dois Oh dear We have a problem Ah meu Deus Nós temos um problema Don't worry I have an idea Não se preocupe Eu tenho uma ideia What is it? Qual é a sua ideia? Run! Corra! A ideia dele é correr Até parece que ele vai conseguir correr mais que um leão Mas tudo bem Aí na próxima aula eu coloco aqui Eu começo a aula com a gente anotando Porque já deu tempo Mas vocês podem procurar no livro Que tá aí na história do Ben e da Lucy Stay here and watch E I have an idea Tá bom? Aí na próxima aula eu anotei aqui Próxima aula Voltar na 75 Pra vocês anotarem Beleza? Quinto ano Beleza? Quinto ano Bye bye New Friday Vejo vocês na sexta Bye 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 bye